Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo agora falando direto aqui da cidade de Curitiba, no estúdio do grupo FRG Lídeas Eventos. Só confirmando a hora certa na capital paranaense, agora são 16 horas mais 34 minutos. Antes de darmos continuidade ao nosso trabalho, ao nosso fórum, temos algumas informações aos participantes que estão nos acompanhando nesta verdadeira maratona da informação e network que teremos hoje e também amanhã. Neste ano, o Fórum Valorização Energética de Resíduos será realizado, está sendo realizado em edição especial 100% online. Lembramos ainda que você pode acessar, você amigo internauta, pode acessar todo este nosso conteúdo no canal do YouTube do grupo FRG. Acesse o YouTube e se inscreva no canal Grupo FRG. Você ainda pode interagir durante as nossas transmissões no nosso chat, que está aqui ao lado, ok? E abaixo do chat, basta você clicar no banner e ir diretamente para a nossa feira virtual do evento. Ali você pode encontrar o stand, vai encontrar o stand dos nossos patrocinadores e ainda poderá conversar diretamente com o especialista através do WhatsApp de cada empresa que estará disponível durante todo o evento, ok? Dados estes recadinhos, vamos então agora dando sequência, teremos o debate sobre o tema Aspectos Socioambientais da Valorização Energética com a participação dos seguintes palestrantes, dos seguintes participantes. Nós teríamos aqui conosco neste debate a doutora Patrícia Iglesias, diretora-presidente da CETESB, mas devido a um compromisso profissional, ela não pôde participar deste debate e está sendo representada pela senhora Maria Cristina Poli, engenheira sanitária com pós-graduação em saúde pública e gestão ambiental. Temos também a presença do senhor Vinícius Casselli, diretor da Envimate, que está conosco, senhor André Tchernobilski, CEO da Zegue Ambiental e completando o nosso time aqui de palestrantes, o engenheiro Charles Carneiro, que é coordenador de gestão ambiental da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná e é professor de mestrado no Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul, ISAI-FGV. Bom, então a gente vai ter aqui aquelas rodadas de perguntas para que vocês possam interagir, responder para nós aqui com suas explanações e eu começo então nessa ordem aqui, passando a primeira pergunta, a senhora Maria Cristina Poli. Por favor, senhora Maria Cristina Poli, como a valorização energética pode contribuir para a redução dos gases de efeito estufa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença conosco neste evento maravilhoso. Boa tarde e tenha bondade, por favor. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Agradeço aí e coloco as minhas desculpas em nome da doutora Patrícia da impossibilidade dela participar, mas às vezes, devido ao cargo, surgem alguns imprevistos, né? Mas ela me pediu para que a representasse e eu tive a oportunidade de estar assistindo e os debates estão muito interessantes, muito bons. Quanto à pergunta, eu acho que assim, não existe uma resposta, existem várias respostas, né? A gente tem uma grande ganho na questão dos gases de efeito estufa, com a deixada de resíduos de irem para aterros, a gente tem ganhos dos gases de efeito estufa quando a gente substitui combustível fóssil por uma biomassa, seja ela uma biomassa de resíduo, seja uma biomassa de madeira, ou mesmo agora uma biomassa das unidades de saneamento de água e de esgoto. Então, eu acho que é isso, é importantíssimo colocar, né? Que não existe, na verdade, um único caminho. A gente está vendo hoje a valorização energética como um leque de grandes possibilidades. Cada uma das possibilidades, ela tem aí um aspecto socioeconômico muito importante, que está vinculado à própria região do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, que é o universo que eu posso me pronunciar, que a gente conhece, existem diferenças socioeconômicas dentro do Estado de São Paulo. Então, uma única tecnologia que agradaria a todo o Estado seria imprudente. Então, isso que eu acho que a CETESB coloca é que a CETESB está aberta para a recuperação energética, seja ela NASBANI, seja ela CDR, seja ela gasificação, pirólise. O importante é que realmente haja um destino adequado para os resíduos e, principalmente, uma valorização energética. Obrigada. Ok, muito obrigado pelas suas explanações. Maravilha. Obrigado, senhora Maria Cristina Poli. Agora, nós queremos saber do senhor Vinícius Casselli, diretor da Envimate. Na sua opinião, Vinícius, como a valorização energética pode contribuir para a redução dos gases de efeito estufa? Mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Bom, a doutora Poli já resumiu bastante, acho que todos vão seguir essa linha. Começa pelo destino adequado do lixo. Hoje em dia, infelizmente, grande parte desse resíduo é destinado em locais inadequados, não controlados. Então, você tem aí as gerações de gases. E, uma vez que esse resíduo passa por um aproveitamento energético, principalmente a fração orgânica que é responsável por tais formação de gases, você tem algumas possibilidades. Você pode secar essa fração orgânica, que o úmido tem um poder calorífico baixo, mas, a partir do momento que você retira a água, a umidade desse material, ele passa a ser um combustível. E, hoje, temos grandes oportunidades no Brasil de consumir esse material seco, sejam em usinas de cana-de-açúcar misturado com bagaço, que grande parte já faz com geração, sejam em caldeiras de indústria de papel e celulose, sejam em indústrias que utilizam energia térmica ou nas cimenteiras que já utilizam os resíduos no processamento. Então, em alguns países, a utilização da fração orgânica, eles produzem o gás através de compostagem anaeróbica, que são os biodigestores, mas, mesmo assim, você não elimina o resíduo em si. Você vai ter o aproveitamento do gás, fazer uma geração de energia, mas continua com o resíduo. Aí, é feita uma compostagem aeróbica e transforma em composto orgânico. Mas, eu concordo com o que a doutora falou. Hoje, nós temos aqui, vamos dizer, muitas minas com resíduo acumulado, que são os lixões que foram acabados inadequadamente ou os aterros que não tiveram controle. Tudo isso tem uma quantidade de quase resíduos gigantesca e todo esse resíduo pode ser consumido, pode ser transformado em combustível e gerar energia elétrica. Então, eu acho que seria dessa forma. Se tem um aterro que foi encerrado de forma adequada, então, não deixa isso durar 20, 30 anos. Faz uma mineração desse aterro, corrige, retira o material, transforma em combustível, gera energia e encerra de forma adequada esse aterro. Então, são as minhas considerações. Obrigado ao Vinícius Casselli, diretor da Envimate. Aliás, a Envimate é patrocinadora do nosso evento, do Fórum Valorização de Energética de Resíduos. Caso você é amigo internauta, visite a feira virtual, clique abaixo do nosso chat aqui e faça uma visita à nossa feira virtual, conhecendo as novidades da Envimate também aqui no nosso evento. Eu passo a palavra agora ao André Tcherno Bilski, CEO da Zeg Ambiental, que também é patrocinadora do evento. Da mesma forma, você é amigo internauta, pode acompanhar as novidades da Zeg Ambiental, clicando abaixo do nosso chat e indo direto para a nossa feira virtual. André, na sua opinião, como a valorização energética pode contribuir para a redução dos gases do efeito estufa? Obrigado pela presença. Boa tarde. Seja bem-vindo, André. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse fórum. Eu acho que esse fórum é uma oportunidade para se debater e conhecer tecnologias de um dos grandes problemas estruturais, não só do Brasil, mas como do mundo. Quando a Zeg Ambiental decide fazer um projeto, e a Zeg é desenvolvedora de tecnologia, tecnologia de ponta, inclusive reconhecidamente estado da arte, inclusive fora do Brasil, quando a gente decide fazer um projeto de solução e tratamento de resíduos, a gente sempre olha todos os aspectos, todas as externalidades referentes ao lixo. Então, algumas coisas que a gente aprendeu nesses últimos anos de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de projetos, etc., é que o lixo, por si só, a gestão do lixo, gera mais de 10% a 15% de todos os gases de efeito estufa do mundo. Por que isso? São alguns aspectos. Primeiro, que o lixo, que não é bem ingerido, ele tem uma geração de metano muito forte, e metano é mais de 20 vezes mais agressivo que o gás carbônico. A gente sabe que o caminhão do lixo é a máquina que mais polui no mundo. Cada quilômetro de um caminhão de lixo são quase 2,5 kg de gás carbônico emitidos na atmosfera. O caminhão de lixo é um caminhão que anda sempre carregado e sempre andando e parando. Então, a exigência do motor e da emissão de gases é super elevada. Conforme os aterros dos centros vão terminando, vão sendo licenciados aterros cada vez mais distantes, e isso requer também uma logística cada vez mais extensiva, com mais geração de gases de efeito estufa e com uma elevação no custo operacional de gestão de lixo. Além dos gases de efeito estufa, o lixo é responsável por vários outros aspectos que impactam bastante a sociedade. Por exemplo, aspectos de urbanização, aspectos de saúde. O Brasil, ainda hoje, tem cerca de 20 doenças que não deveriam mais existir desde o século passado e doenças transmissíveis e geradas pela gestão do lixo ou pela má gestão do lixo. Existem estudos da Abreupe, inclusive, que cada real investido em tratamento adequado de resíduos deixaria de ser necessário investir R$ 4 em saúde pública. Hoje, resíduo é uma das principais contas do orçamento dos municípios. Então, enquanto os prefeitos estão investindo em gestão de lixo, eles estão deixando de investir, aliás, uma gestão de lixo cara e ineficiente, eles estão deixando de investir nas necessidades básicas da sociedade, que é segurança, saúde, educação e etc. Então, o aspecto da adequada disposição, adequado tratamento de lixo, obviamente, a gente já poderia cortar na carne cerca de 10% da geração de gases de efeito estufa, mas, como consequência, você tem uma série de outros benefícios para a sociedade. E a gente aprendeu também que, no mundo civilizado, no mundo desenvolvido, os países que têm o melhor índice de desenvolvimento humano, os países que têm o melhor índice de reciclabilidade de resíduos, os países que têm o melhor resultado na gestão de lixo, são os países, por coincidência ou não, eu não acredito que é coincidência, eu acredito que é consequência, são os países que mais geram energia de lixo, são os países que mais recuperam energia de lixo. Então, por todos esses aspectos, realmente, waste to energy, recuperação energética de resíduos, é fundamental, de suma importância, em todos esses aspectos que eu acabei de comentar. Obrigado, André. E eu agora passo a pergunta, eu repito a pergunta aqui, porque a nossa audiência aqui com os internautas é rotativa. A todo momento tem gente nova entrando aqui, acompanhando, fazendo perguntas no chat, e nos acompanhando nesse fórum. Então, estou repetindo agora a pergunta ao engenheiro Charles Carneiro, coordenador de gestão ambiental da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, e também professor de mestrado no Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul, ISAI FGV. Charles, agora é a sua vez, na sua opinião, a gente quer saber a sua opinião sobre como a valorização energética pode contribuir para a redução dos gases de efeito estufa. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso fórum, aqui agora no debate. Boa tarde, PC, obrigado pelo convite, agradeço ao Iuro e Grace Liz pela coordenação, brilhante evento, nem vou falar da importância, todo mundo já destacou isso, um marco mesmo na gestão de resíduos no país. Bom, acho que o Vinícius já destacou a parte biológica, a gente pode recuperar termicamente ou biologicamente essa energia. Então, vou falar um pouquinho mais da parte térmica, embora assim, qualquer processo mal operado ou mal conduzido, ele vai dar problema, quer dizer, eu vou ter problema com a emissão ou de gás carbônico, ou de metano, ou mesmo de óxido nitroso, e até outros gases. Então, qualquer processo, até a simples compostagem, eu faço a conversão, nada se some, eu só converto, eu tiro da fase sólida e coloco na fase gasosa. Mas, então, falar um pouquinho mais da parte térmica, em que pese, por exemplo, as rotas térmicas causem a destruição desses materiais, seriam esses materiais que seriam enterrados num aterro sanitário. Então, não estamos falando aqui de reciclagem, reciclagem sempre em primeiro lugar. Esse é um ponto. O segundo, que esses processos, então, geram energia, e esse balanço energético é muito positivo. se gera muito mais energia do que se consome. E isso faz com que, então, haja um evitamento na geração de novas energias, oriundas até de outros processos, como combustíveis fósseis, por exemplo. Então, há uma emissão evitada muito importante nesse processo. Além da alta performance, se a gente considerar aí a relação resíduo sólido, tonelada de resíduo sólido tratado por megawatt gerado de energia. Os processos térmicos, elas têm as melhores conversões. Esses sistemas térmicos, eles não deveriam receber o resíduo orgânico, mas ainda que recebam, então, estamos evitando que eles vão para os aterros sanitários, e lá onde eles geram metano. E os aterros sanitários, a gente conhece no país, a condição operacional. Então, a boa parte deles não tratam o gás, não coletam. Quando coletam, coletam com baixa performance e a queima nos flares também, de baixíssima eficiência, são flares abertos, na sua grande maioria. A gente já mediu isso várias vezes, vários estudos, varia entre 20% e 30% de eficiência de redução de metano esses flares abertos. Então, esse é um problema bastante significativo. quando esse resíduo orgânico vai para lá dentro do aterro sanitário que ele não deveria ir. E, por último, as máquinas, os equipamentos térmicos, qualquer que seja, eles têm controles muito bons dos gases, até pelos riscos que têm dessas emissões, como dioxino e furano. Então, são controles bastante rigorosos e que permitem, então, claro, também fazer o controle desses gases que têm alto GWGP. Então, acredito que esses sejam os principais aspectos relacionados à redução das emissões de gases de efeito estufa. Ok, muito obrigado. Maravilha. Obrigado, Charles. Eu vou agora para a segunda pergunta. Voltamos lá, então, com a Maria Cristina Polli. A colocação agora é a seguinte, Maria Cristina, como que a valorização energética pode contribuir para a mitigação da contaminação dos recursos hídricos e com a saúde pública, na sua opinião? Por gentileza. Eu acho que, quando você recolhe o lixo, você, consequentemente, já está ajudando aí a questão dos recursos hídricos, mas o controle adequado do aterro. E aí, até pegando o gancho um pouquinho do que o doutor Charles colocou, hoje a CETESB tem tido realmente toda uma preocupação com esses gases dos aterros. Hoje a gente não licencia mais aterro, nem amplia aterro com flare aberto. Ele tem que vir realmente com essa coleta do gás e com o reaproveitamento desse gás. Então, e volto a insistir, hoje é uma premissa da CETESB que haja realmente um atendimento à política nacional de resíduos sólidos, aquela hierarquia, e que haja realmente uma valorização energética. O que foi comentado, até pegando o gancho do painel anterior, da dificuldade dos órgãos ambientais, dos licenciamentos, a CETESB tem procurado fazer todo o regramento desse licenciamento. Então, existe um licenciamento, um regramento para o licenciamento do mass burning. Existe um regramento extremamente recente, que é a questão de um ano, que é a resolução CIMA 47, que fala sobre o uso do CDR, e não exclusivamente em fornos de cimento, mas em alguns setores de combustão. Então, a questão das usinas, da açúcar e álcool, alguns outros fornos industriais, ela traz regramento sobre gaseificação, ela traz regramento sobre pirólise, deve estar saindo a um curto prazo o regramento para as unidades de blend e produção do CDR, e aí também da questão da produção, da substituição de matéria-prima, porque a gente tem também uma fração de resíduo, que é passível de substituir matéria-prima em alguns setores produtivos, e isso a CETESB também está preocupada em olhar, e estamos caminhando para sair uma regulamentação sobre resíduos perigosos, industriais. Então, a CETESB tem tentado trazer todo esse regramento, porque a gente entende que uma vez trazendo esse regramento, o licenciamento, de certa maneira, fica ágil. A regra está clara ali no regramento e a gente procura seguir. Então, nesses regramentos, a gente tem preocupado com todos os poluentes, principalmente os poluentes regulamentados, mas também dioxinas de furanos, alguns metais, a questão dos cloros também, dos bromados, então a gente tem procurado olhar tudo isso. Eu acho que esse é o futuro, na verdade, que, vamos dizer, o papel que cabe a CETESB no futuro é realmente trazer esse regramento e, consequentemente, facilitar esse uso energético. Obrigada. Obrigado, Maria Cristina. Passo agora a pergunta, repasso ao Vinícius Casselli, sobre como a valorização energética, Vinícius, pode contribuir para a mitigação da contaminação dos recursos hídricos e também aí com a saúde pública? Por favor, tenha bondade. Seu microfone está mutado, por favor. Aí, agora o quê? Bom, infelizmente, o destino do resíduo, do lixo, ele vai para o caminho mais fácil e o mais barato. O que acontece na Europa, como o André mencionou, vários países fazendo geração de energia por geração através de resíduos. O valor de um aterro sanitário na Europa é altíssimo, o gate fee, o valor de entrada, mesmo porque a liberação para a instalação de novos aterros é praticamente impossível. Então, os aterros existentes cobram uma taxa muito alta, muito grande para você aterrar esse resíduo. Então, a geração de energia passa a competir com um aterro sanitário. Se um aterro vai cobrar de você 100, 120 euros a tonelada para aterrar, uma aterro elétrica vai falar, bom, eu vou queimar o seu resíduo por 50 euros. Então, muitas vezes, esse resíduo, esse combustível com poder calorífico interessante, ele é cobrado para dar um destino. Então, a aterro elétrica compete com o aterro. A partir do momento que a gente tem um valor de aterro muito baixo, a geração de energia em si e a venda da energia, essa conta fica um pouco difícil. Eu preciso ter um crédito de entrada com mais o valor de venda ficar interessante esse projeto. Eu tenho duas formas, ou eu tenho um crédito na entrada ou eu tenho o valor de venda de energia diferenciada de uma biomassa e de uma hidrelétrica que é barato. Então, o que eu imagino? Algumas medidas que podem ser tomadas para fomentar cada vez mais e mais rápido essa geração e geração de energia através de resíduos. É estabelecer, não sei se podemos falar, um valor mínimo de entrada para aterro sanitário. Com esse valor mínimo, tem as condições de um aterro novo, a própria doutora Pauli falou, cada vez mais difícil estabelecer um aterro sanitário, as exigências são cada vez mais severas. Então, é claro que o aterro sanitário vai ter um valor mais alto, até um ponto que justifica, em vez de mandar para o aterro, tratar esse resíduo, transformar num CDL e enviar para uma termoelétrica. Então, acho que é uma forma de acelerar esse processo de utilização do resíduo para a geração de energia. respondendo a pergunta aqui para não fugir dela, mitigar aqui a contaminação de acesso hídrico. Preciso pegar esse dado, vou dar um chute aqui, mas, se eu não me engano, acho que oito dos dez maiores rios do mundo são responsáveis, uma porcentagem altíssima, da contaminação nos oceanos. É claro, todo rio vai para o oceano, termina no oceano, ou termina num delta dentro do país que são pouquíssimos, ou vai para o oceano. Então, aquela cúmulo de lixo que tem no mar não é o turista que está na beira da praia que joga um canudinho na água, joga um copinho, não. Aquilo vem de rios e rios do mundo inteiro, da Ásia, da África, da Europa, e esse rio vai chegar até o mar com todo o resíduo que ele foi arrastando. As grandes cidades do mundo estão próximas dos rios, então, recebem o lixo e esse lixo é levado até o mar. Então, de novo, a valorização energética é uma forma de evitar que mande esse lixo para o rio, mas você precisa ter uma compensação também, porque, de novo, o lixo ele procura sempre o caminho mais fácil e barato. Se hoje está sendo o aterro sanitário, ele vai continuar indo, até que tenha uma competição, aí você põe na ponta do lápis, mandar para o aterro está caro, deixa eu fazer uma transformação e tentar gerar energia. Obrigado. Valeu, valeu, Vinícius, obrigado. E você, André, o que você fala a respeito dessa situação? Como a valorização energética pode contribuir para a mitigação da contaminação dos recursos hídricos e aí com a saúde pública? Por favor. Essa pergunta é bastante interessante e a gente pensou bastante sobre esse tema uns meses atrás, inclusive, e começou a discussão até com o negócio do canudinho que estava no nariz da tartaruga e que agora no mundo inteiro se proíbe plásticos descartáveis e etc. A gente primeiro precisa identificar o porquê que esse lixo vai parar nos oceanos e porquê que esse lixo contamina os lençóis freáticos de água potável em vários países, inclusive no Brasil. então se a gente considerar que vou falar do Brasil que eu tenho os números melhor na minha cabeça, a gente tem cerca de 5.600 municípios no Brasil. A gente tem mais de 3.000 lixões, ou seja, mais de pelo menos mais de 3.000 municípios, porque às vezes alguns municípios dividem os lixões e etc., se utilizam de uma maneira inadequada de dispor esse resíduo. De maneira inadequada vai desde jogar em rio, jogar na natureza e ver como que a natureza vai conseguir reciclar isso, ou vai simplesmente queimar esse lixo para se desfazer desse lixo sem qualquer tipo de controle. E aí, quando você queima o lixo, você gera chuvas ácidas, quando você joga no rio, isso aí vai parar nos oceanos, e quando você joga em lixões, o líquido do resíduo da base orgânica vai infiltrando no solo e acaba contaminando os rios e água potável, e aí não só gera problema no sistema hídrico, mas gera também problema no sistema de saúde, porque aí está a veia de proliferação de pragas, de doenças e etc. Então, como o ser humano, a maioria das civilizações, principalmente não desenvolvidas, se desfaz do lixo de qualquer maneira, esse lixo acaba caindo nos oceanos, e daí os oceanos, eles têm estudos da ONU que até 2030, se não me engano, vai ter mais peso nos oceanos de lixo do que de vida marinha, então, é um futuro super recente, e começam a implementar algumas leis estranhas, por exemplo, proibir canudinho de plástico, as pessoas vão falar, nossa, mas isso não é tão legal, é melhor canudo de papel e etc., porque o papel é biodegradável, não vai para os oceanos, só que a gente está tentando conter um problema de um canudinho de plástico que ele tem uma reciclabilidade altíssima, você pode reciclar canudinho de plástico quantas vezes você quiser, desde que você tenha um sistema de coleta e gestão de resíduos adequadas, como até a nossa lei brasileira pede, ela pede que a gente recicle, que a gente reduza, e que por final a gente tente recuperar o máximo que der, então, se a gente tem o nosso sistema de gestão adequado, esse canudinho de plástico não vai acabar no oceano, e qual é o impacto hídrico de você substituir canudo de plástico por um canudo de papel, papel é feito de muita água, fez para irrigar as plantações de eucalipto, de pinho, do que quer que seja, e para se produzir a celulose, é água 100% e energia, matéria-prima de celulose é água e energia na sua grande parte de composição, então, a gente está substituindo um canudo de plástico, porque as civilizações não conseguem, a sociedade não consegue tratar, não conseguem tratar direito esses resíduos por uma solução que, aparentemente, seria mais sustentável, mas que, na verdade, não é, porque a gente consome toneladas de água para produzir papel, a gente consome toneladas de energia para produzir papel, e, normalmente, essa energia vem de hidrelétricas ou o que quer que seja, e isso contribui demais, inclusive, nessas questões de sustentabilidade, etc. Então, no final das contas, a falta de gestão de lixo no Brasil, obviamente, eu reputo que o Brasil vive uma crise sanitária horrorosa, a gente está, pelo menos, um século atrasado com relação aos países desenvolvidos, então, essa crise sanitária que o Brasil vive hoje afeta diretamente as questões de saúde e as questões do sistema hídrico, que até recentemente a gente sabe que está com falta de água de novo, e, provavelmente, a gente vai ter que ter novos racionamentos, porque está chegando, o nível das empresas está chegando muito perto daquele nível quando a gente teve racionamento. então, a gente já tem pouca água, 1% de toda água do mundo é potável, só 1%, e a pouca água que a gente tem, a gente ainda deixa ser contaminada pelos lixões, pelo chorume, pelas chuvas ácidas e por aí afora. Então, a responsabilidade da sociedade em encontrar uma via de se desfazer desse lixo, de cuidar desse lixo, é muito alta e a gente precisa de alguma maneira conseguir viabilizar waste to energy, recuperação energética de resíduos no Brasil, porque é a única maneira comprovada no mundo desenvolvido que é capaz de resolver todas essas questões que a gente vem discutindo nesse painel. muito obrigado, André, e agora eu passo essa pergunta então ao engenheiro Charles Carneiro para a gente encerrar essa nossa sequência de perguntas. Como, Charles, a valorização energética pode contribuir na sua opinião para a mitigação da contaminação dos recursos hídricos e com a saúde pública? Por favor. Bom, como eu falei antes, qualquer sistema mal operado vai dar problema, dependendo da tecnologia. agora, por outro lado, é possível se operar bem, é possível se fazer direito, nós temos vários bons exemplos até mesmo de aterros sanitários muito bem operados, tem exemplos, eu conheço vários, mas, infelizmente, nós temos 3 mil lixões no país, esses lixões afetam direta ou indiretamente a saúde de 80 milhões de pessoas, ou seja, quase um terço da população brasileira, e nós conhecemos, quem anda por aí, é só visitar para ver a condição de operação de boa parte da grande maioria desses aterros sanitários, eles enfrentam todo, mesmo os que têm licença de operação como aterros sanitários, não operam como tal, tem problemas de estravasamento, chorume, não tem drenagem de gás, quando tem a mal feita, não tem controle de água superficial, então, é lona que fura, é impermeabilização mal feita, etc e tal, tudo isso faz com que a gente tenha problema nos recursos hídricos, a condição de um mau investimento na obra e que também resulta depois de uma má condição provavelmente de operação, então, isso afeta diretamente os recursos hídricos, e aí, assim, agora, nós vamos precisar muito dos aterros sanitários, é um passo, nós estamos caminhando, país novo, etc e tal, nós vamos aí, ter um caminho muito grande aí de resolver primeiro o problema dos lixões, por exemplo, o estado do Paraná, 93% dos municípios tem menos de 50 mil habitantes, então, para a gente colocar, para a gente alcançar a escala, para colocar tecnologias melhores, precisa muito aí da questão da regionalização, dos consórcios, né, nós estamos trabalhando aqui, né, tem uma série que tem seis macro-programas no estado do Paraná, que buscam, assim, minimizar, e, por exemplo, o primeiro macro-programa, e que é onde a gente precisa consertar, é a cobrança pelo serviço do resíduo sólido, então, a maioria dos municípios no país inteiro não cobra pelo serviço, quando cobra, cobra não pela totalidade do serviço, e ainda, geralmente, o veículo, o mecanismo de cobrança é o IPTU, que tem uma inadimplência aí de 30%, 40%, 50%, então, começa aí, não tem dinheiro para fazer um bom serviço. Aí, depois, a questão da regionalização, que é fundamental. Bom, esses dois, eu acho que são as questões chaves, assim, para se avançar minimamente na ter uma melhoria na questão dos resíduos. E, por outro lado, olhando mais a questão do cidadão, é a educação, né, a coleta seletiva adequada que permita uma reciclagem adequada, uma reciclagem adequada, cada copo plástico que não é jogado no reciclável e vai para o lixo comum, é um real a menos lá para o pessoal da associação, né, então, nós não estamos falando só de meio ambiente, nós estamos falando aqui de emprego, de renda, de dignidade, de condição de trabalho, né, uma série de outras coisas aí que estão envolvidos. Então, isso está tudo muito, muito correlacionado. A logística reversa, que foi o centro da fala da Patrícia, é, assim, a gente tem trabalhado muito forte aqui no estado do Paraná também. Então, é, nós precisamos que as empresas, nós também estamos vinculando aqui a licença de operação, a logística, ter um plano de logística reversa aprovado aqui vai ser condição Senequanon para, para obter a licença ou a renovação da licença de operação, assim como São Paulo já faz e outros estados, mas também, nós queremos ter esse rigor com outros, é, não só com aquele que produz aqui no estado do Paraná, né, esse rigor também tem que ser com os importadores, tem que ser com aqueles que produzem outros estados que despejam esses produtos aqui, então, nós vamos buscar outros mecanismos que não são a licença de operação aqui. Então, é, eu não vou me delongar, mas nós temos uma série de programas aqui, até quem quiser conhecer um pouquinho mais o que a SEDESC está fazendo, é só visitar o site da Secretaria, lá na aba de resíduos sólidos, tem todos esses macroprogramas em detalhes aí, né, então, com isso tudo sendo desenvolvido, eu creio que a gente vai conseguir ter um menor impacto, não só nos recursos hídricos, mas na saúde de todas as pessoas, né, quando a gente está promovendo isso tudo, a gente está promovendo, não só o meio ambiente, mas saúde pública. Ok, engenheiro Charles Carneiro, muito obrigado, com a sua resposta, a gente vai encerrando aqui, então, o nosso debate com o tema aspectos socioambientais, a valorização energética, muito obrigado, Maria Cristina Poli, engenheira sanitarista, com pós-graduação em saúde, pública e gestão ambiental, muito obrigado, Vinícius Casselli, diretor da Envimate, obrigado André Tchernobilsky, CEO da Zeg Ambiental, e também ao engenheiro Charles Carneiro, que é coordenador de gestão ambiental da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, e professor também de mestrado no Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul, ISAI-FGV. Muito obrigado pela participação de vocês, eu só quero lembrá-los que neste exato momento nós temos pessoas conectadas em todo o Brasil e no mundo, acompanhando esse nosso trabalho, esse nosso fórum de valorização energética de resíduos. O Fórum Valorização Energética de Resíduos, realizado 100% de forma virtual, aborda os principais temas da valorização energética de resíduos no Brasil e no mundo, como estamos fazendo aqui neste debate. Durante o evento, se você tiver alguma dúvida ou pergunta para algum dos nossos palestrantes, utilize o nosso chat e compartilhe da sua experiência. Abaixo do chat, basta você clicar no banner e ir diretamente para a nossa feira virtual. Lembrando ainda que você pode acessar todo esse nosso conteúdo no canal do YouTube do Grupo FRG. Acesse e se inscreva, canal Grupo FRG. Quero falar também da primeira edição da West Energy Magazine, a revista de energia de resíduos, que contém artigos, entrevistas e muito mais. você acessa o www.energywestmagazine.com. Lembramos a todos que todo o conteúdo do evento será disponibilizado a todos, para vocês acessarem este conteúdo. A partir da semana que vem, as informações estarão disponíveis no site da ABREM, que é www.abrem.org.br. O nosso muito obrigado a todos. Nós estamos encerrando o debate sobre o tema aspectos socioambientais da valorização energética. Na sequência, nós teremos um pequenino intervalo, um pequeno intervalo, rapidinho, rapidinho a gente volta, e depois a tão esperada mesa redonda com o tema coalizão, valorização energética de resíduos. Ok? Mais uma vez, muito obrigado aos nossos palestrantes. Obrigado. Em nome do grupo FRG Mídias e Eventos da ABREM, obrigado por participarem conosco. Valeu!